Música Olha, eu estou ao lado de um grande especialista, um grande amigo, já faz parte da nossa história do Bonvain. Casa Grande, receber tantos nomes importantes, você que é um dos grandes embaixadores desse segmento de Florianópolis para o mundo, eu acho que é um imenso prazer também, né? Com certeza, Léo. Mais uma vez, obrigado aí, a nossa parceria de tanto tempo aí no Bonvain. E Florianópolis, assim, receber esses profissionais importantes do mundo inteiro, com um evento com uma qualidade científica inquestionável, é um prazer realmente muito grande, né? É um evento de impacto nacional e internacional, o que dá uma visibilidade boa para todos os nossos cirurgiões, tanto locais como do Brasil e da própria cidade também, né? Que todos ficam encantados com a nossa ilha. A gente teve a oportunidade de conversar com o Paul Nassif, do programa Botchard, e eu perguntei para ele sobre a referência que ele tem sobre os nossos médicos. Ele falou que as referências são as melhores possíveis. Se transformar em referência não só catarinense, não só nacional, como internacional, eu acho que é um imenso prazer como profissional, né? Sim, é uma realização, na verdade, né? O doutor Nassif atendeu o nosso convite e nos prestigiou com essa vinda dele. O programa dele tem um enfoque muito educativo, no fundo, né? Onde são pacientes com insucessos em cirurgias e que também serve como um alerta e foi o tema da palestra dele hoje, né? Então, realmente, esse reconhecimento por essas personalidades é muito importante para a cirurgia plástica brasileira, que é, sim, muito renomada no mundo todo, né? Pelo porte da nossa sociedade, pela quantidade de cirurgiões que nós temos, pela quantidade de cirurgias que fizemos, sendo um dos primeiros do mundo nesse segmento, realmente é muito importante para nós, né? Eu sei que a Clínica Casa Grande já mudou faz mais de um ano, mas pelo fato de você ter tido muito tempo em outro local, é uma clínica nova. Como é que está essa nova atmosfera da Clínica Casa Grande que fica situada na Avenida Trompowski, aqui em Florianópolis? Então, já faz dois, né? Quase três que mudou. A renovação sempre é boa, né? A gente, não só do espaço, mas na qualidade do serviço que a gente presta, essa atualização, essa modernização é para os nossos pacientes, né? E é uma coisa que eu sempre persegui e persigo, acho que é importante a inovação e oferecer o que tem de melhor no mundo. É por isso que a gente está nesses congressos e a cirurgia plástica, ela interage muito mundialmente. Então, o que você tem aqui, você vai ter em Nova York e porque a gente tem essa relação científica muito grande. E os espaços que a gente oferece, e não só os espaços, mas as tecnologias, os equipamentos, os profissionais trabalham com a gente, é para prestar esse serviço de excelência, né? Sempre bom te ver. Bom mesmo. Obrigado, Léo.